Rádio Web Região Oeste de Santa Maria, Leandro Marques Pessoal, olha só, estamos aqui na Rua Maranhão, no Parque Pinheiro Machado trazendo informações para vocês sobre a obra da Corsã Todo mundo sabe que a Rua Maranhão, o Parque Pinheiro Machado está passando por um trabalho de, estão colocando tubulação de esgoto onde moradores já questionaram vários problemas problemas de demora, demora do trabalho, valas abertas sem um asfalto problemas de calçadas estouradas, onde a Corsã executou o trabalho tem moradores aí questionando que calçada que estava em boas condições, perfeitas a Corsã veio e destruiu, algumas equipes estão vindo atrás e arrumando só que pelo relato de alguns moradores, onde a equipe da Corsã arrumou já está destruído de novo, devido ao péssimo material que colocaram nesses reparos as tampas, tem várias tampas quebradas, várias tampas quebradas então eu estou trazendo alguns relatos de alguns moradores e a informação que eu trouxe para vocês semana passada aqui nesse local, através de um parlamentar o parlamentar mandou uma mensagem do rapaz da Corsã e eu larguei essa mensagem lá no WhatsApp, todos ouviram que pelas nossas contas, a gente acompanhou essa obra aqui desde o início desde o início, pelas nossas contas como morador, como pagador de impostos pelas nossas contas, essa obra aqui ela completou um mês, segunda-feira passada segunda-feira passada, mas pelas contas do pessoal da Corsã hoje completa um mês, e passou aí todo esse tempo aí, o pessoal da Corsã eu para mim é um deboche, quando eles falam que eles estão dentro do prazo tá, tudo bem, estão dentro do prazo, só que hoje, pelas contas da Corsã hoje finaliza o prazo, e aí? finalizou o prazo, e aí? vão fazer o reparo, vão terminar e pela informação que eu tinha trazido pra vocês semana passada essa semana, eles vinham e terminavam o prazo hoje é terça-feira hoje é terça-feira você observa que a gente está aqui numa sinaleira a gente está numa sinaleira ó, a gente está numa sinaleira onde era pra ser impecável onde era pra ser um dos primeiros lugares a ser arrumado e está nessa situação nessas condições, olha só placa de aviso que tem obras está lá tirada, depois eu levanto olha só olha só a situação que se encontra sem falar o pó, né gente? o pó aqui é insuportável até pro nosso lado lá está melhor o pó mas aqui o pó é insuportável os moradores aqui, ó os moradores aqui sofrem com o pó os moradores o comércio aqui está sendo prejudicado sem falar que o pó ele prejudica a saúde das pessoas mas isso parece que ninguém está dando bola, né gente? olha só a situação olha os carros olha a dificuldade dos carros passarem ontem eu presenciei uma ambulância entrando aqui em alta velocidade e foi uma dificuldade para essa ambulância passar aqui sempre lembrando uma ambulância se ela está andando em alta velocidade ela está indo salvar uma vida e devido ao buraco essa ambulância perdeu segundos e esse segundo que a ambulância está perdendo ela pode estar perdendo uma vida então assim, ó esperamos esperamos que essa semana pelo prazo pelo prazo hoje fecha os 30 dias da Corsã hoje fechava os 30 dias da Corsã e você observa que não tem ninguém não tem ninguém na pista não tem ninguém não tem ninguém trabalhando aqui olha só uma sinaleira você observa que é uma sinaleira e está nessa situação olha só olha essa brita, gente olha essa brita olha só olha o caos que está aqui olha o caos que está aqui está difícil está complicado olha só olha isso aqui olha isso aqui olha isso aqui e hoje chove, gente tudo indica que hoje na parte da tarde vai chover tudo indica isso aqui vai piorar se prepare quem vem aqui para a rua Maranhão provavelmente na parte da tarde chove eu vou levantar a placa aqui para dar segurança aos motoristas vou levantar a placa aqui para ficar melhor para o pessoal enxergar a placa nem dá para levantar pessoal nem tem como levantar ela está toda quebrada a placa está complicada aqui para levantar está toda quebrada eu fiz o que eu pude eu fiz o que eu pude tá, gente olha só lamentável lamentável essa situação aqui da rua Maranhão com a rua Rio Branco no Parque Pinheiro Machado então esperamos aí os órgãos públicos fiscalização da prefeitura vim olhar isso aqui pela Corsã hoje bate os 30 dias pelos moradores 30 dias bateu semana passada mas esperamos, né, gente esperamos alguma solução olha só lamentável lamentável olha a situação dos carros olha só então tá, pessoal Leandro Marques Rádio Web Região É Santa Maria trazendo informações das obras da Corsã aqui na rua Maranhão no Parque Pinheiro Machado a qualquer hora em qualquer lugar eu estava